Tava sentindo falta de quando a gente muda tudo? Então fica por aqui que hoje é dia de mudança total e radical! Olá pra todo mundo que adora uma transformação! Hoje tem um episódio especial aqui no Salão Forever List, do jeitinho que você adora! A Letícia tá afim de sair daqui totalmente reconhecível! E é a gente que não vai perder a sua oportunidade de fazer uma bela mudança e mostrar tudinho pra você! Mas pera lá! A gente vai pegar os cabelinhos da Letícia, recuperar, cortar, pintar, hidratar... E você não vai dar nenhuma curtidinha aqui embaixo? Mas que fã da Forever List é você, amiga! Não custa nada, né? Vamos lá! Tem um time inteiro aqui esperando você dar o seu like lindão e se inscrever no canal, tocando no sininho! Eita, agora sim! Vambora! Porque tem muito trabalho aqui pra fazer! Bom, antes de fazer qualquer coloração, claro que a gente vai fazer o teste em uma mexinha aqui atrás! Pra gente testar qual vai ser o resultado de cor antes de aplicar no cabelo todo! Aliás, vamos testar duas cores pra termos mais opções de escolha, né? A gente tem que aguardar o mesmo tempo de pausa na aplicação final! Então a gente só segue o jogo daqui a 40 minutos! E a escolhida de hoje é a loira escuro dourada cobreada! Eu tô doida pra ver! Bom, e agora que a gente já viu e curtiu muito esse tom lindíssimo, a Lari vai dar um corte bem charmoso! Eu tenho certeza que vai deixar a Letícia ainda mais linda! Bora chocar nossos espectadores aqui de casa, Lari? Nossa, aqui tá um arraso! Mas a gente só tá começando! É hora da Forever Colors dar vida nova pra esses cabelos! Bom, a gente já falou isso aqui no canal! Mas se você tá chegando agora por aqui, não custa relembrar! Prepara só uma bisnaga por vez, com a Ox adequada! Algumas gotinhas de óleo de argã, mexe rapidinho e aplica logo em seguida, sem enrolação! Pro produto não oxidar antes de entrar em contato com o cabelo e perder a sua efetividade! Você tem apenas 20 minutos pra misturar e aplicar cada bisnaga inteira! Então nessa hora, larga seu WhatsApp e foca nesse pincel! E muito importante também é a sequência de aplicação! Comece sempre pela parte superior, dando aquela caprichada nas raízes! Em seguida nas laterais! E só então pra parte da nuca! Assim fica tudo bem coberto e com o tempo de ação distribuído da melhor forma! E uma dica especialista! Lambuza bem esses fios, hein? Você não vai querer ver uma falhazinha bem no meio do cabelo, né? E agora que a gente já aplicou tudinho, é hora daquela pausa pra coloração agir bem! Mas atenção! Nada de extrapolar o tempo que está informado em cada detalhe aqui dentro da caixinha, tá? Depois do tempo de ação ideal, a coloração já parou de ter sua efetividade! E você só tá expondo seu cabelo à química sem nenhum benefício! Aí não rola, né gente? E depois do tempo de 45 minutos da primeira pincelada com Forever Colors, a gente vai fazer uma bela emulsão! Onde a gente dá uma boa molhada e espalha bem essa bela cor mais um pouquinho nos fios! E agora sim, vamos lavar bem qualquer resíduo! Com esse shampoo mega especial! O banho de morango! O shampoo, máscara e leave-in da linha banho de morango dá muito mais brilho e ajuda a fixar e manter as cores vivas por muito mais tempo, principalmente pra quem faz colorações! E agora lá vem mais uma dica especialista pra sua coloração durar por muito mais tempo! Cuide da temperatura da água! Todos sabem que a água quente não faz bem nenhum pro couro cabeludo, especialmente se você tem cabelos coloridos! Água morna ou fria são as opções ideais pra ajudar a selar as cutículas do cabelo, ajudando na manutenção da cor e na saúde dos fios por muito mais tempo! Bom, e por aqui a gente já lavou muito bem duas vezes com esse shampoo! E já vamos partir pra máscara mega hidratante banho de morango! E pra finalizar esse time de produtos especialistas em cabelos coloridos, bora aplicar o leave-in em uma pequena quantidade nas mãos e espalhar bem por todo o comprimento! Porque esse cabelo chiquérrimo ainda vai ganhar uma escova! Outra dica especialista após a coloração pra quem quer garantir cabelos saudáveis, sedosos e bem cuidados, é ter a hidratação como hábito! E ao menos a cada 15 dias acompanhada da reconstrução! Seus cabelos estarão sempre lindos! Bom, hoje tá todo mundo ansioso aqui porque eu prometi uma transformação total, né? Então vamos cumprir, ué! É hora de chocar com makes profissionais Forever Liss! Agora eu quero saber qual a cor do seu cabelo ou qual a cor que você gostaria de pintar e mudar tudo! Conta pra mim aqui nos comentários! Posta aqui embaixo a hashtag Dani, quero mudar com... E o nome do produto que você quer um preço arrasador! Eu vejo o que eu faço por você, amiga! Ei, por falar em mudança, e a nossa modelo aqui? Não quer ver como ficou, não? Nossa! Amei, amei! Gente, quem é essa pessoa que eu tô vendo? Porque não pode ser a Letícia! Olha o que um pequeno kitzinho Forever Liss é capaz de fazer com uma mulher! Você pode ter agora esses produtos do vídeo e mais centenas de outros direto da fábrica no site oficial da Forever Liss! Sabe como a gente entrega? Direto aí na sua casa, sem preocupação! E se você curtiu o resultado dessa mega transformação, não esquece de deixar a sua curtida lindona aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você adora! Ah, e sugere pra gente que outras transformações você gostaria de ver aqui no canal! Vai! Eu tô de olho aqui nos comentários! A gente se vê na próxima terça-feira, sem falta, aqui no Salão Forever Liss! Tchau, tchau! Aqui tem mais opções de vídeos pra você! Tchau, tchau!